Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia. E hoje vamos responder uma questão aqui da prova de professor do Espírito Santo que foi organizada pela banca Fundação Carlos Chagas, a mesma banca organizadora do concurso da Bahia. Então, pois bem, vamos à questão de número 38 e ela diz o seguinte O currículo do ensino fundamental, anos finais, do Espírito Santo possui seis temas integradores, dentre eles o tema gênero, sexualidade, poder e sociedade. A escolha desse tema decorre do fato da sociedade brasileira carregar uma marca autoritária. Já foi uma sociedade escravocrata, além de ter uma larga tradição de relações políticas, paternalistas e clientelistas, com longos períodos de governos não democráticos. Até hoje é uma sociedade marcada por relações hierarquizadas e por privilégios que reproduzem um altíssimo nível de desigualdade, injustiça e exclusão social. Especificamente sobre as questões de gênero, a importância da escola debater essa questão relaciona-se ao fato de A. O Brasil e o mundo vivenciarem uma onda conservadora e a escola ter o papel de ensinar as meninas a se defenderem B. Os meninos não saberem o seu lugar e terem atitudes machistas com as meninas, as professoras e funcionárias C. A escola ter o dever de construir valores diferentes daqueles que são ensinados pelas famílias dos estudantes D. A escola ser constituída, em sua maioria, por mulheres, sendo inconcebível que os homens ditem as regras E. A escola ter como função social debater e problematizar toda e qualquer forma de discriminação na sociedade Ok, pessoal? Vocês pausem, respondam Em 5 segundos eu volto com a resposta correta Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra E Pessoal, a gente poderia facilmente ir por eliminação aqui, né, pessoal? A letra A Falar que a gente vive uma onda conservadora E a escola ter o papel de ensinar as meninas a se defenderem Não está imprevisto nenhuma legislação, né, pessoal? A questão dos meninos não saberem o seu lugar também não está previsto Pode ser uma questão de educação, mas não é uma questão prevista em currículo, né? A escola construir valores diferentes daqueles ensinados pelas famílias também não é previsto E a questão de ter mais mulheres que homens é inconcebível que os homens ditem regras, né, pessoal? Então, assim, na verdade a escola é um espaço democrático, né? Não se devem editar regras nem os homens nem as mulheres, ok? Então vamos lá, por que CAE está correta, né? Porque exatamente dentro do currículo, né, a questão de gênero, né, especificamente sobre as questões de gênero A importância da escola debater esta questão relaciona-se ao fato de A escola ter como função social debater e problematizar toda e qualquer forma de discriminação na sociedade Então, está perfeito, é um complemento aí do texto, ok? Do currículo do ensino fundamental anos finais do Espírito Santo Pois bem, chegou aqui a resposta e a sua origem, né? Mas vamos entender um pouco o que é essa questão de gênero, né? Por que é tão fundamental debater essa questão de gênero na escola, né? Falar sobre gênero na escola é fundamental Para educar as pessoas, para uma sociedade mais igualitária E enfrentar as inúmeras desigualdades Discriminações e violências que prejudicam e destroem a vida de tanta gente Ok, pessoal? Então, a gente tem aqui, só contextualizando aqui Os movimentos sociais de mulheres, de pessoas LGBTI, de pessoas negras, de educação, entre outros Conquistaram avanços importantes nas últimas décadas Mas permanecem muitos desafios ainda, né? Entre eles, a violência doméstica e nos espaços públicos A desigualdade no mercado de trabalho A imensa sobrecarga das mulheres com o trabalho doméstico A desvalorização das políticas sociais de cuidado com a vida pela política econômica de um país E uma educação escolar que ainda exclui milhares de estudantes Propagando diariamente o racismo, o machismo, a LGTBTIfobia E tantas outras discriminações em grande parte do país Então, pessoal, pode ser que caia uma questão parecida com essa Então, já é bom esclarecer o que é a questão de gênero na escola Nos últimos anos, movimentos ultraconservadores, contrários aos avanços pela igualdade no país Vêm atuando para inviabilizar o debate sobre gênero na educação Ameaçando escolas, promovendo preconceitos, desinformação e pânico moral Perseguindo docentes, estudantes e gestores Combatendo o estudo de ciências, promovendo censura Nesse sentido, pessoal, o STF decidiu por unanimidade Não só que proibir o debate é inconstitucional Como é dever do Estado abordar gênero e sexualidade nas escolas Como forma de combater violências e discriminações Pessoal, rapidinho, para finalizar É interessante conhecer os marcos legais E se acontecer de alguma forma, denunciar qualquer tentativa de limitação a esses direitos Então, a gente pode olhar esses marcos Dentro da Constituição Federal A LDB No Plano Nacional de Educação Nas diretrizes curriculares da educação básica Na Base Nacional Comum Curricular Na Lei Maria da Penha Na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança Na Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino Na Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher E no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Tá bom, pessoal? Quem quiser saber mais A base de informações é o site gêneroedeeducação.org.br Por que gênero, ok? Minha colaboração de hoje foi essa Um abraço, até a próxima